todo ano eu traço bastante metas pra poder alcançar e saber de onde eu tô, pra onde eu vou e depois o caminho percorrido então com essa de ficar sempre traçando metas de 2020 as metas eram poder ir pra fora do Brasil, poder participar de um reality show, eu sempre boto todo ano eu tinha que participar de um programa de televisão porque eu acreditei sempre que a televisão ia trazer essa possibilidade de aparecer porque imagina, eu sou um menino pobre eu venho da... um menino, eu já tenho 29 anos eu sou um garoto que vem da periferia então é difícil você ter a oportunidade de se tornar uma estrela da música você consegue fazer música, você consegue fazer o seu som, mas é difícil você se tornar uma grande estrela da música e cantar pra muita gente, muita gente conhecer seu trampo então eu eu todo ano boto essa meta aparecer pelo menos em um programa de televisão e é por isso que eu corro muito atrás desses reality shows então assim, muitas metas aconteceram de lá pra cá desses últimos 5 anos que é quando eu começo a me tornar mais empresário do que artista porque as situações me transformam em um empresário nesses últimos 5 anos então eu, bom participei do The Voice que eu me inscrevo há 10 temporadas eu me inscrevo no The Voice 10 mesmo? ou você tá jogando 10 altos? 10 temporadas 10 temporadas todo ano eu me inscrevo mas é... o ano que tinha que acontecer foi 2021, né? era o ano então participar do The Voice e ter minha música no primeiro lugar do Spotify é... estar em conexão com grandes artistas assim, não só da música mas do cinema da televisão do teatro da internet mesmo poder fazer grandes shows assim as pessoas estarem cantando as minhas músicas então assim esses sonhos vêm se realizando ainda, né? aham tá, mas e daí? em 2016 você galgou isso aí você chegou e agora? agora você já criou outras metas não, já imagina não cheguei nas minhas metas porque eu penso muito assim eu tenho os objetivos a curto a médio e a longo prazo o que você alcançou agora foi o quê? foi a curto prazo acabou, tá, gente? a entrevista é isso muito obrigada a curto imagina eu preciso amigo, o que mais você quer? amiga casar com alguém dona da Globo não, imagina eu quero ser dona da Globo meu amor tá, meu amor casar com alguém pra ter alguma coisa imagina olha tá boa eu quero ser imagina mas não quero ser dona da Globo não tá é... eu acho também diferente a curto prazo era isso mesmo poder aparecer pra massa e ter a oportunidade de poder viver da arte então hoje eu já consigo viver da arte que é o que todo artista quer, né? que é o que todo artista sonha, né? todo artista que sonha é nisso participar de todos esses projetos me deu a possibilidade de viver da arte que é o mais da hora tá ligado? e aí o que é a relação? o que que é? Obrigado.